Se prepara, suas posições, foi! Minha modalidade é natação, porque eu gosto de nadar. A minha conquista é superação, e eu pretendo ir mais longe. Fiz amigos, viajei, ganhei medalhas, fiz muitos amigos que agora me conhecem. Existe preconceito, mas eu não ligo, porque eu gosto do que eu faço. A Stephanie, nossa atleta aqui da ACAB, atleta de natação, ela já está no projeto, já competindo, participando de competições desde os 12 anos. Ela está com 16 agora, ela está com o quinto ano consecutivo, e a cada ano que passa, ela só surpreende mais. Tanto a nós, do projeto, a ela mesma, os familiares, todos do comitê paralímpico, que já até convidaram ela para participar de um treinamento com a seleção de jovens. Foi agora recente para São Paulo treinar com a seleção de jovens. Então isso só engrandece mais e dá orgulho para a gente do projeto. Eu, como técnico dela, fico muito orgulhoso e feliz pelo desempenho dela, e tendo a crescer cada vez mais, e o empenho dela é fantástico. Na minha vida mudou, na minha vida mudou, viajou para São Paulo, várias vezes, e vários campeonatos. A maior conquista, ser o jogador melhor da paradigma escolar, e para chegar mais além. Na moralidade, futebol, piscina, eu gosto de jogar futebol. Bem, pessoal, essa garotada aqui já está conosco há oito anos no projeto. Eles começaram aqui a ser um equilíbrio, começaram a fazer o treinamento, fazer todas as modalidades referentes do futebol de sete, que é para paralisar do cerebral. Então hoje eles estão aqui conosco. Temos o Neto, o Neto hoje, que foi convocado para a seleção brasileira, da modalidade do futebol PC, que ano que vem aí, no final do ano, ele está indo para o Parapan, se Deus quiser, e os outros atletas aí, alguns deles já estão indo para o campo. Então a nossa modalidade, o nosso projeto, a ACAB, tem esse projeto aqui na Turma Luz Brasileira. Caso você queira participar, venha conosco. Venha, participa desse projeto aqui conosco. Você seja cadeirante, deficiente visual, intelectual, paralisado cerebral, venha conosco, que nós temos várias modalidades para você poder participar conosco. Pode vir!